Fala galera, vocês estão vendo essa imagem né? 76% de vocês não são inscritos aqui no canal, então se inscreva por favor porque dá um trabalho imenso pra editar os vídeos. Pode ter um minuto, pode ter dois, pode ter dez. Dá um trabalho que vocês não tem noção, só se eu gravar um vídeo de como é eu editando. Ah, meto de like, 15 likes aí pra eu fazer um vídeo de como eu edito. Falou! Se inscreve galera que nós chegamos nos 70 hein?